Música Trata-se de um encontro que visa sensibilizar os municípios do ponto de vista prático sobre a economia social e solidária e perceber como está sendo abordada no país e no exterior através da apresentação de propostas concretas e das experiências. Mas também tem que ser competitiva, tem que ser competitiva e tem que garantir também o acesso a um bom mercado, a um mercado de qualidade. É só desta forma na qual nós temos o respeito por a criação de trabalho digno e de trabalho digno dentro do território para as pessoas que viven no território, mas também ao mesmo tempo sendo competitivos, sendo capazes, por exemplo, se vamos a criar iniciativas de economia social e solidária no sector da agricultura, ser capazes de ser competitivos com outros produtos internacionais para colocar esses produtos no mercado nacional. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago entende que as organizações da sociedade civil são parceiros importantes para trabalhar com as famílias no desenvolvimento de uma atividade econômica. Daí a importância de sensibilização das organizações da sociedade civil, num trabalho permanente com as famílias, ajudando-os a ser autossustentáveis, desenvolvendo sempre uma atividade econômica para garantir a sustentabilidade das suas necessidades diárias. Só o trabalho do Estado, das câmaras, do governo não chega, só o trabalho das empresas não chega, daí essa parceria perfeita com as organizações da sociedade civil e as ONGs. E para o edil da cidade da praia, deve-se apostar nas requalificações de habitações e urbanas. Nós temos praticamente um déficit de 16 mil casas que estão com problemas, um déficit qualitativo de 16 mil. Eu acho que através das ONGs nós podemos ter um mercado que pode funcionar muito bem e apoiar as famílias e criar emprego. Nós temos uma cidade que está a criar, está a expandir-se rapidamente e aí que entra. Portanto, as ONGs estão próximas, até muito mais próximas que a Câmara Municipal das populações. Nós podemos fazer um ótimo casamento, a economia social solidária, que tenha rendimento. Portanto, o evento terá a participação dos representantes das plataformas locais dos nove municípios da Ilha de Santiago. E um dos objetivos será analisar a existência de quadros de desenvolvimento econômico local a nível desses municípios.